Eu amo São Lourenço. São Lourenço e medicinais diversas e específicas para cada problema de saúde. A primeira novidade que eu quero contar para vocês é que na unidade FEPESP São Lourenço, você poderá levar o seu amigo PET. Tem umas regras que você deve conhecer antes de viajar com o seu amiguinho. Basta acessar o endereço eletrônico que aparece na sua telinha e chega de viajar preocupado de ficar com saudade do seu animalzinho de pequeno porte. Você deve saber também que o seu amiguinho não poderá entrar no Parque das Águas, a principal atração turística da cidade. Não adianta insistir. As normas locais são rígidas e a vigilância é constante. O parque é atualmente administrado por empresa particular que explora a atividade das águas. Em seus 430 mil metros quadrados de área, estão localizadas nove fontes de águas minerais, cujas nascentes foram descobertas em 1826. Tem água para todo tipo de necessidade. Água gasosa ou com magnésio, ferruginosa, alcalina, sulfurosa, dentre outras especificidades. Tem água até para quem sofre de depressão ou para quem está estressado. É a água mineral alitinada, ou seja, ela contém lítio, o elemento ativo dos medicamentos de combate à depressão. Em todos os lugares por onde andamos, ficamos atônitos com a beleza da vegetação. Mata tropical de altitude, na Serra da Mantiqueira, porque São Lourenço está a 875 metros acima do nível do mar. Sua saúde está nota 10? Ótimo! Mas que tal fazer um tratamento de beleza? É só marcar um horário no atraente balneário que fica dentro do parque. Um elegante prédio estilo A-Decor, onde você pode fazer um tratamento com a água Vichy, famosa por deixar a pele firme, mais viçosa, mais uniforme. Tem uma fonte de água Vichy na França, mas você não vai precisar ir à Europa para conhecer os benefícios dessa água, porque ela existe aqui, no Parque das Águas de São Lourenço, onde a FEPESP fez questão de se instalar pensando no seu bem-estar. Dos 430 mil metros quadrados, 90 quilômetros quadrados são ocupados por um lago de águas límpidas que ajudam a compor um visual arrebatador. Olha! Olha ali os pedalinhos! Ao percorrer o parque, somos surpreendidos com a impecável conservação de seus jardins, gramados, alamedas e espaços onde se vêem painéis e banners de educação ambiental, como reciclagem, o uso consciente da água, já que a distribuição desse valioso bem aqui no Brasil mostra desigualdades alarmantes. Se você é chegado aos esportes, vai se dar bem. O parque tem quadras de esportes, tem pista de cooper, de bike e depois você pode tomar um banho refrescante numa das duchas que o parque tem à sua disposição. Comprinhas? Tem! Tem também, tem muito artesanato local, lojinhas de doce, galeria de arte, enfim. O parque é um passeio completo e inesquecível e a cidade tem muita coisa boa para te oferecer. Na sequência, nós vamos falar um pouco mais dessa inesquecível visita ao Parque das Águas de São Lourenço, onde há tudo para equilíbrio de corpo e mente. De repente, ouve-se uma música soando à distância. O som vai nos guiando e nos seduzindo até chegarmos a um local simplesmente divino. Uma catedral de bambus que serve de palco a um talentoso músico que consegue tocar a alma da gente enquanto o nosso olhar perplexo acompanha os raios de sol que insistem em atravessar aquele bambusal majestoso. num espetáculo de cores e reflexos produzido pela natureza que nos magnetiza a todos. Tanta beleza e tanta energia cósmica é cenário constante para casais apaixonados que querem ver o seu sonho concretizado, a sua união abençoada em uma catedral edificada pela natureza. Depois dessa visão divina, só mesmo rendendo graças aos céus. E há um recanto próprio para isso. Refiro-me a uma gruta, um lugar de agradecimento, de orações, onde reina uma paz que permite ouvir a voz do coração para expressar a devoção à Nossa Senhora dos Remédios pelo acolhimento dos muitos pedidos ali depositados. Pura energia, compartilhamento das melhores emoções, ali há sempre pessoas rezando, abraçando-se como vidas. Você ficou sensibilizado? Não há problema. Recomponha-se em uma das redes que existem ao longo do trajeto em meio a uma impressionante vegetação. E descanse. Embale seus sonhos, tranquilize-se. Acalme o seu coração porque tem mais emoção pela frente. Os fins de tarde em São Lourenço são impactantes. O espetáculo acontece na Ilha dos Amores, nome sugestivo, instigante, que serve para preparar nosso espírito para o que vai acontecer ao cair da tarde, quando as garças retornam aos ninhos. Raquel Coen, moradora da cidade, mulher sensível, empresária, transformou esse momento num projeto inusitado, fantástico, que ela chamou Entardecer com as Garças. Tenho certeza de que você vai desejar estar entre os visitantes, tal a beleza do espetáculo e dos sentimentos que ele inspira e que fica gravado para sempre em nossa memória. Agora, se você gostar de esportes mais ousados, poderá andar de balão. Sim, andar de balão. Não chega a ser um céu tão movimentado como os céus da Capadócia. Mas São Lourenço é o cenário perfeito para a prática do balonismo, porque o relevo e os ventos da cidade garantem segurança de uma vista panorâmica de tirar o fôlego. E além do balonismo, que tal um voo livre de planador, de parapente? Vocês já se imaginou numa experiência deste tipo? Para quem quer recarregar as energias ou meditar, existem no Parque das Águas três pilares de granito para desobstrução e energização. É o que se chama litopuntura ou processo de cura da Terra. Esses pilares de granito captam a energia do cosmos e levam para o interior da Terra ou vice-versa, movimentando assim a energia e canalizando-a para manter o equilíbrio. O estado de saúde dos organismos vivos depende do maior ou menor grau de harmonia e fluidez dessa energia. Ah, São Lourenço! Tudo para corpo e mente. Venha desfrutar de uma atmosfera para lá de especial. A AFPESP aguarda sua visita. 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 Amém.